Pois é, pessoal, já está no ar o primeiro bolão do governo Lula, hein? Qual vai ser o primeiro ministro do Lula que vai cair? Já tem pelo menos quatro candidatos fortes. E tem mais alguns que o pessoal queria, mas não sei se vai estar com chance de cair, não. Vamos entender esses assuntos. Quais são os problemas? Essas notícias foram sugeridas por os países nórdicos, são socialistas, sim. Gagil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Os parlamentares já estão fazendo um bolão sobre a queda de ministros do governo Lula. E olha só, gente, olha só. É normal você ter troca de ministro, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, briga de ministro, todo o governo tem, Bolsonaro teve também, todo mundo teve. O que é impressionante nesse momento é que agora, cara, o Lula tomou posse outro dia. São cinco dias desde o dia primeiro, hoje é dia cinco. Ou seja, se você contar que domingo foi dia não útil, né? Foi dia, é domingo, coisa e tal, foi o dia da posse, né? São quatro dias e já tem gente fazendo o bolão de quem vai cair primeiro. Olha só. Então, lógico, a primeira candidata, sem dúvida alguma, é a Daniela Carneiro, que é aquela ministra do turismo, que tem envolvido com um miliciano, vocês lembram, né? Tá aqui, ó, a ministra do... Aí descobriram agora outros milicianos. Na verdade, a mulher é toda envolvida com milícia lá em Duque de Caxias. E aí, o contraponto que o pessoal tá fazendo, já tem muita gente no PT querendo fritar a mulher, né? Isso é normal, é aquilo que eu falei pra vocês, né? O PT quer muitas boquinhas, eles estão com muita boquinha, muita fome. Eles querem comer muita coisa. E daí tá essa ministra lá do União Brasil, que o Lula trouxe pra tentar garantir alguma coisa do União Brasil. E uma coisa importante, embora ela seja do União Brasil, ela fez campanha pelo Lula, tá? Ela aqui, lembra, Rio de Janeiro é um lugar que dá muito voto em Bolsonaro. O pessoal, principalmente Baixada Fluminense, o pessoal vota muito no Bolsonaro, gosta muito do Bolsonaro. Então, esse tipo de político foram os mais prejudiciais pro Bolsonaro. Foi quem tirou o voto do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro e acabou dando voto pro Lula, né? Ela era mais ou menos de direita e coisa e tal, mas aí, nessa eleição, ela se virou totalmente pra esquerda, apoiou o Lula, apesar de estar no União Brasil. E é por isso, é uma forma de pagamento que o Lula deu esse cargo pra ela e também tentando, como a gente já explicou, manter algum apoio do União Brasil. Se o Lula não conseguir pelo menos algum apoio do União Brasil, ele tá fodido com a Câmara, não vai conseguir nada. E tem muita gente que fala assim, ah, esquece, a Câmara não vai poder fazer nada, quando ela fizer alguma coisa, o Lula vai ao STF, o STF resolve, coisa e tal. Meu amigo, no mínimo, vai ser mais difícil pra ele, no mínimo vai arrumar complicação. E depois eu tenho minhas dúvidas se o STF vai ficar bajulando tanto o Lula quando a coisa começar a ficar feia aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a economia vai piorar bastante esse ano. Então, a gente sabe que essas medidas que o Lula tá tomando vão piorar a economia. E aí eu tenho minhas dúvidas se o STF vai continuar nessa história de proteger o Lula quando a casa começar a pegar fogo, entendeu? Então, pode ser que no início eu concordo. No início, o Congresso, se tentar barrar alguma medida do Lula, o Lula vai ao STF, o STF anula o Congresso. Mas eu duvido que isso dure muito tempo, né? E o Lula sabe disso, ele precisa do Congresso. Então, essa mulher é muito importante pra ele, no final das contas. Ele falou que não vai demitir ela, não. Mas a pressão tá só esquentando. Já acharam mais milicianos juntos com ela, né? Não é só uns, não. Já tinham descoberto um miliciano. Aí depois descobriram que a irmã dela recebeu um carro de presente pra não sei o que lá. E o marido dela tá sendo acusado de não sei o que lá. Enfim, uma confusão danada em cima da mulher. E vamos ver por quanto tempo ela segura, né? Tem muita gente querendo derrubar ela. Vamos ver se vai ser ela a primeira a cair do governo Lula. Mas não é só ela, não. Tem também o senhor Valdez Góes, que é o ministro de Desenvolvimento Regional, Integração e Desenvolvimento Regional. Ele é da turma do Lula. Lógico, então é corrupto, né? Evidentemente, como todo mundo que tá junto com o Lula é corrupto. Haddad, Alckmin, a turma toda ali não tem... Pra você se associar ao Lula, pra uma pessoa ter coragem de botar a cara nesse governo, amigo, já tem que ser ali do esquema, já tá na... Enfim, e esse cara, parece que ele já foi condenado à cadeia por corrupção. É aqui, ó. Na ação penal, o Valdez é acusado de peculato por desviar valores de empréstimos consignados dos servidores estaduais. Enquanto governava o Amapá. Ou seja, ele pegou dinheiro do empréstimo consignado dos servidores estaduais. Ele roubou os servidores do estado do Amapá. Enfim, essa denúncia já foi aceita, ele já tá pra ser preso, e parece que agora a coisa foi pro STF. Aí vai ficar na mão do STF. Aí de novo vai vir o pessoal falando assim, Ah, mas o STF vai ser a favor do Lula? É, não sei não, vamos ver, vamos ver. Aí já tá o pessoal perguntando aqui qual que será a situação. O caso tá parado na primeira turma, que é formada por Carmen Lúcia, Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Só amiguinho do Lula, não tem nenhum dos dois, dos outros dois que não são amigos do Lula. Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Tá pronto pra ser votado. Pode ser que o pessoal acabe fritando o Valdez Góes, né? E aí, se ele for condenado, ele vai ter que prestar conta na cadeia. Acho pouco provável que ele vá pra cadeia. Mas pode ser que ele pelo menos perca o ministério, né? É, o cara, você vê que o cara é da equipe do Lula. Lógico que seria, né? Além disso, tem outros nomes também que estão perigando. Eles estão perigando um pouco menos, né? Um é o Múcio, né? Que é o ministro da defesa do Lula, que foi escolhido justamente porque o Lula fez meio que um acordo, aquele negócio todo, vamos fazer a coisa com calma, vamos fazer a coisa tranquila e coisa e tal. E botou o Múcio, ele queria o Nelson Jobim, que é muito mais linhadura, muito mais esquerdista, acabou aceitando o Múcio. O Múcio tem mostrado também que, não, tudo bem, vamos desmontar as manifestações dos quartéis, mas vamos devagar, vamos com calma, sem violência. Estão desmontando. Lá em Brasília parece que já desmontaram a maior parte do acampamento que tinha lá em frente ao quartel de Brasília, mas está indo devagar, com calma, sem violência. Eu acho que é a melhor alternativa mesmo, é o negócio de confronto, não resolve nada pra ninguém. Só que daí, do lado do PT, ele está sofrendo um monte de ataques. Advogados já estão dizendo que vão acionar a justiça, não sei o que lá, contra o Múcio, que o Múcio não está fazendo nada, que ele não pode ser um ministro bolsonarista no governo do Lula e não sei o que lá. Pra você ver o nível de crítica. Vai ter petista querendo fritar o Múcio? Vai. Vai ter petista querendo fritar o Múcio. E a outra é a grande sensação do governo Lula, por sua ausência, por sua insignificância, que é a Simone Tebet, que aceitou um ministério que não tem valor nenhum, não vale nada. Todas as coisas que tinham de importante no Ministério do Desenvolvimento, que eram os bancos, o BNDES, o Banco do Brasil e Caixa, foram tirados do ministério dela. Então entregaram pra ela um ministério que não tem nada ali dentro, não tem o que fazer, não tem orçamento, não tem nada. E aí ela está dizendo que está com dificuldade de formar equipe, porque os valores pagos são muito baixos pra funcionários. É aquele negócio. É porque eles sabem que vai ter tanta roubalheira que no final compensa, né? Mas a Simone Tebet está também aí preocupada que não consegue nem fazer nada, mas não vai conseguir fazer nada mesmo. Ô, Simone Tebet, você achou que realmente você ia ganhar alguma coisa com a vitória do Lula? Pois é, muito inocente, né? Enfim, e aí? Diz aí qual que é a sua opinião. Quem vai ser o primeiro a cair? Vai ser a Daniela? Vai ser o Valdês? Vai ser o Múcio? Vai ser a Tebet? Ou vai ser um outro qualquer? Não, eu concordo. Eu preferia que fosse o Haddad. O Haddad ou o Alckmin? Mas, infelizmente, não vai ser nenhum desses dois, porque esses dois têm muita força com o Lula. Então, deve ser um desses quatro aí. Eu acho que os dois primeiros são os que estão mais perigando. Vota aí, tem uma enquete aqui no canal pra dizer quem que você acha. Vamos ver quem é que vai ser o... Quem vai acertar esse bolão, né? Pode ser outra pessoa também, não sei, né? O futuro, do jeito que está tendo um monte de surpresa nesses poucos dias, o que que terá nos próximos dias, né? A gente não tem nem ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. 得 o nosso processo deftenção no canal. E aí E aí E aí E aí